Oi, cheguei! Pra quem não me conhece, eu estou no TikTok fazendo várias teorias da conspiração. Algumas são minhas, algumas não são minhas, algumas eu boto mais alguma coisa, algumas eu tiro alguma coisa. E a minha vida virou falar sobre teorias da conspiração e ficar surtando às 4 horas da manhã. Resolvi trazer aqui no YouTube, como eu falei pra vocês nos comentários lá no TikTok, que eu ia fazer um vídeo juntando todas as minhas teorias da conspiração favoritas e eu quero que vocês falem qual é a favorita de vocês aqui embaixo nos comentários. Enfim, vamos para a primeira. A minha teoria da conspiração, literalmente, favorita, a melhor de todas, a que eu mais amo, é a da Anne Hathaway. É americana? Eu acho que ela é americana, enfim. É uma atriz de vários filmes, ela fez já Vesprada, Diário de uma Princesa. Minhas atrizes favoritas, ela é um ícone. Ela é casada com um cara chamado Adam Schumann, se eu não me engano. Seria tudo tranquilo, tudo ótimo, se não tivesse esse pequeno detalhe. William Shakespeare, poeta inglês de William Shakespeare, todo mundo conhece, né? Shakespeare. O nome da esposa do William Shakespeare lá em 1582, quando eles se casaram, eles se casaram em 1582. Chamada Anne Hathaway. Mesmo nome da nossa atriz. Elas não são muito parecidas, tipo, fisicamente, mas vamos lá. Vamos analisar a aparência de William Shakespeare e do marido da Anne Hathaway. Lembrando que as duas dão o mesmo nome. Tá bom, seria super tranquilo se a gente não fechasse essa teoria com essa frase que o William Shakespeare falou antes de morrer pra esposa dele. Ele falou assim, a vida é curta demais pra te amar só nessa vida. Prometo te procurar na próxima. A segunda, sei lá, eu não sei se é a minha favorita, mas eu amo muito, é a que o Elvis não morreu. Porque o Elvis não morreu. Vou acreditar nisso até que me provem o contrário. E quando me provarem o contrário, eu vou falar que é mentira. Vou apresentar pra vocês as minhas teses de que Elvinho está vivíssimo. Assim como o Michael Jackson, mas eu vou falar disso depois. Existem real pessoas que vivem pra provar que o Elvis e o Michael Jackson não morreram. Tipo, tem livro, tem filme, tem... As pessoas realmente acreditam nisso. Não é loucura. E tá tudo bem acreditar, porque eu acredito também. Uma das maiores provas pra mim que batem super é que no dia que o Elvis morreu, um avião pousou na mansão dele. Um Boeing 747 pousou na mansãozinha dele no dia que ele morreu, no exato dia que ele morreu. E tinham várias especulações de que ele, se ele fosse forjar a morte, ele iria para a Argentina. Por quê? Porque as pessoas vão ir pra Argentina pra fugir. Não sei por quê. E depois de muito tempo e pesquisas e afins, a imprensa argentina confirmou que um Boeing 747 pousou na base militar no dia que o Elvinho morreu. E todo mundo fala que ele tem um nome fake, que ele teria mudado pra esse nome. O nome é John Burroughs, eu acho. O Elvis, ele serviu no exército. Minha voz. Serviu no exército por algum tempo. Categoria de sargento. O Elvinho é lutador. É tipo, cultura geral. Todo mundo sabe que quando alguém do exército morre, tem todo um bagulho. Tem pompa militar. Eles botam... Aqui nos Estados Unidos, eles botam uma bandeira americana em cima do caixão. Então, fazem toda uma homenagem, atira. E no enterro do Elvis não houve nada disso. Tipo, nada. O cara era sargento. Então, tipo, teria que ter. E não teve. E aí dizem que o pai dele, que não deixou porque o filho dele não estava morto. Então não tinha por que fazer aquela cerimônia toda. Se ele está vivo. Outra coisa, tem uma teoria que fala que, na verdade, dentro do caixão dele tinha um boneco de cera. E é provado real que o caixão dele tinha um sistema de ar, tinha um sistema de refrigeração. Aí eu te pergunto por que que teria um sistema de refrigeração pra um cadáver? Pra ele pegar um ventinho? Não, na verdade, é pra manter a estatuazinha de cera. O boneco de cera de Alvinho. Que, na verdade, não era Alvinho. Porque Alvinho está vivo andando por aí na Argentina. Falam que o peso, a pessoa que carregou o caixão, fala que o peso, tipo, era impossível de ser aquele. O caixão estava com 70 quilos e, tipo, no atestado de óbito diz que ele não estava com 70 quilos. E fotos comprovam que 60 quilos não era o peso atual de Alvinho na época. O nome do Elvis é Elvis Aaron Presley, com um A só. Depois de muito tempo, ele mudou a Aaron, com dois A's, mas, tipo, artístico. Não é o nome de verdade dele. Normalmente, na certidão de óbito, teria que ser o nome original dele, né? O nome dele. E não está. Nem na certidão de óbito, nem na lápide. Os dois estão com um A, dois A's. E depois de quatro anos da morte dele, foi encontrado um áudio, tipo, com uma voz analisada por especialistas de voz e sons. Dizendo que, tipo, todos os especialistas falaram que ou era literalmente o Elvis, ou era um cara, tipo, fingindo muito bem. Enfim, a gente já sabe que é o Elvis. Falando que ele estava numa ilha. Já falou dessa ilha numa entrevista, que ele tinha achado uma ilha e que ele sabia que um dia ela iria ser necessária. Então, gente que acha que ele está nessa ilha. Tipo, de visitar essa ilha. Amava o mundo de artes e de atuação. Tanto que ele já atuou em filmes, ele cantava, enfim. Tipo assim, falava que ele nunca ia conseguir viver sem isso. Logo, quando lançaram aquele filme Home Alone, muita gente acha que um cara que aparece numa cena é o Elvis. Por causa dos movimentos faciais dele. Muita gente fala que é o Elvis. Vamos pra uma teoria que, quando eu postei aqui, lá no TikTok, muita gente repostou. Vários sites de fofoca, memes, começaram a repostar esses vídeos. Obrigada a todos os sites de fofoca e de memes que estão repostando meus vídeos. Porque estão viralizando e eu estou feliz. Esse vídeo viralizou muito, muita gente está comentando sobre. Inclusive, o canal do YouTube bem grande começou a falar dessa teoria logo após que eu postei. Eu fiquei um pouquinho, tipo... Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fingir que nada aconteceu. Que é a teoria que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. E eu acredito. Começa com as semelhanças, tanto de voz, de trejeitos, de dança. Fato, é muito fácil de derrubar. Porque a música Billie Jean é composta cinco anos antes do Bruno Mars ter nascido. Mas vai que o Michael Jackson é evidente e previu. Mas a música Billie Jean, ele fala sobre ter um filho. E, enfim, ninguém sabe sobre quem é esse filho. E, de fato, o Michael Jackson já falou em entrevista que ele tem um filho. Tipo, o mais velho, antes de todos esses que já são conhecidos. Ele não queria falar quem era pra não expor nem a criança e nem a mãe. Mas é o Bruno Mars, tá? O Michael Jackson tem meio que um Disney na casa dele. O nome é o Neverland. E Neverland é Terra do Nunca, que é a terra do Peter Pan. Que é o personagem favorito de ficção do Michael Jackson. Peter Pan. E o nome real do Bruno Mars, o nome verdadeiro do Bruno Mars, é Peter. Quando ele morreu, tipo, no enterro dele. Que, na verdade, é falso porque ele tá vivo. Mas depois você tá doido. O filho dele, o filho mais velho dele, estava no enterro. Falaram, cara, o filho dele está aqui no enterro. E quem estava no enterro? O Bruno Mars. Um dos produtores musicais do Bruno Mars disse em uma entrevista que o Bruno Mars era, de fato, o filho do Michael Jackson. E no dia seguinte, ele foi demitido. O Michael... Michael, super íntimo. Muito amigo do pai biológico do Bruno Mars. Tipo, muito. Eles são, tipo... Eram brothers. Quando o Michael Jackson morreu, a primeira pessoa que entrou, assim, na gravadora, que era a gravadora que representava o Michael, foi o próprio Bruno Mars. E, vamos lá. Eu postei essa teoria. Quando é que eu postei? Deixa eu ver. No dia 16 ou no dia 17 de maio. Não me recordo. Logo após ter postado isso, no dia seguinte que eu postei isso, olha o que o Bruno Mars postou. Com quem? Que ele vai fazer um show em julho. E Janet Jackson. E eles são irmãos, pra quem não sabe. Vamos pra Michael Jackson. O Michael Jackson está vivo. Andando pelas ruas. Os amigos dele, pessoas próximas, afirmam que, de fato, ele está vivo. O hairstylist dele, que foi hairstylist dele, tipo, a vida toda, afirma que ele está vivo e que ele, tipo, um dia vai reaparecer. Que ele, literalmente, só, tipo, fingiu a morte. Porque ele estava cheio de dívida, apesar dele ser bilionário. Ele estava cheio de dívida e cheio de problemas. Então, ele, de fato, forjou. A maioria dos melhores amigos dele, pessoas que trabalharam com ele, tipo, não foram no enterro. E as pessoas que foram, ficaram, tipo, não choraram. Estava, tipo, fake. Ninguém acreditou muito naquele rolê. A briga dele se casou em 2017 e várias pessoas afirmam que ele estava lá. E que, tipo, tem fotos e vídeos dele lá. Depois da morte dele, ele conseguiu faturar mais de 3 bilhões de dólares. Tirando o fato de que o velório dele, o próprio velório dele, foi praticamente um show. Era um estádio lotado de gente. O nome dele, tipo, na vida real, é Michael Joe Jackson. Tem foto do passaporte dele comprovando e afins. E na certidão de óbito dele, tá diferente. Ele tem uma irmã chamada Latoya, que falou que, de fato, o nome dele é esse. E tem Joe no nome. Ela botou isso no Twitter. Só que, tipo, muito rápido, depois ela apagou. Na certidão de óbito dele, tá diferente o nome. Então, né. E na lápide dele, também não tem o nome dele. Morreu por causa de Propofol, o médico dele. Que, enfim, só era médico dele, sei lá, por algumas semanas. O médico dele, tipo, não acompanhava ele. Era um médico que tinha acabado de começar a acompanhar ele. Que, tipo, foi contratado do nada, à expressa e sem ninguém entender nada. Super suspeito. Levaram ele. Tem vários relatos de, tipo, vizinhos e pessoas. A ambulância não estava, tipo, ui, ui. Não estava fazendo barulho. Estava, tipo, como se estivesse fazendo nada. Eu não passei a ambulância. Tipo, se ele estivesse realmente num estado crítico e bizarro. Que estava todo mundo falando, meu Deus, eu estava morrendo. Tipo, a imprensa passou isso. Até pela foto que botou dele, né. Tipo, dele na maca e tal. Inclusive, essa é a única foto que tem dele. Se ele estivesse realmente nesse estado crítico, a ambulância estaria, tipo, chegando, correndo. Botando ele, levando. E, tipo, demorou horas o processo de tirar ele de casa, botar ele na ambulância. Horas. Não se demora horas pra tirar uma pessoa passando mal e levar pro hospital. Normalmente esse processo é rápido porque a gente quer salvar a vida da pessoa. Que está para morrer. A ambulância que levou é uma ambulância completamente diferente do normal. A janela era, tipo, preta. Tipo, blackout a janela. Não dava pra ver o que estava dentro. A foto que tem do Michael não bate. Não é tirada de dentro da mesma ambulância. Todo mundo sabe que quando uma pessoa morre tem que assinar uma certidão de óbito. Provada e confirmada por um médico. Sendo que nenhum médico quis confirmar e comprovar, assinar a certidão de óbito do Michael Jackson. Nenhum médico. Conrad, que foi o cara que deu o remédio pra ele, se recusou a assinar. Até o caixão do Papa foi aberto. Exposto o corpo pra todo mundo ver que, de fato, ele estava ali. Os únicos tipos de caixão que não ficam abertos são quando a pessoa morre com, sei lá, tiro no rosto. Alguma coisa que realmente deformou a cara e não tem como mostrar o corpo da pessoa. Então, o caixão fica fechado. Se uma pessoa está em perfeito estado, o caixão fica aberto. Porque não tem porquê. A família inteira do Michael se recusou a fazer o enterro com o caixão aberto. E sim, fechado. Tanto que, tipo, tá fechadaço. Inclusive, tem várias coisas em cima. E o corpo do Michael Jackson foi levado por um helicóptero. Pra ser transportada pelo lugar onde seria o enterro, foi transportado com um helicóptero. Pra eles gravar dentro do helicóptero. Tem um vídeo, tipo, nitidamente do corpo se mexendo. A casa do Michael Jackson era toda cheia de câmeras. Toda cheia de câmeras. As gravações do dia que ele morreu foram embora. Tipo, antes tem, depois tem. Mas a gravação do dia que ele morreu... Eu vou finalizar a questão do Michael Jackson e desse vídeo com essa que, pra mim, é bizarra. Em 1983, um pai cedou o filho e jogou fogo na criança. A criança tinha 6 anos de idade. Jogou fogo na criança. A mãe dessa criança fez um livro contando sobre toda essa história de abuso e de problemas. E que o pai tacou fogo, não, não, não. Contou toda essa história, fez uma biografia da criança. Então você entregou na mão do Michael Jackson esse livro. E aí o Michael Jackson ficou, tipo, mega compadecido com a história. Quis conhecer a criança. O nome da criança é Dave. Uma amiga da criança. As fotos dele juntos, enfim, vou botar aqui. Quando o Dave cresceu, ele começou a trabalhar pro Michael Jackson. Realmente tinha uma relação muito próxima. Quando o Michael morreu em 2009, Dave foi chamado pra dar uma entrevista. E ele foi. Só que, tipo, o Dave tinha o olho claro. A voz dele era grossa. Quando ele foi dar entrevista, os fãs, todo mundo ficou, cara, como assim? Porque o Dave estava com o olho castanho. E a voz muito fina. E muita gente fala, tipo, essa é bizarra. Muita gente fala que o Michael, não era muito amigo do Dave, pediu. E o Dave, com certeza, deixou ele usar a imagem. Tipo, ele fazia, tipo, maquiagem e tal. Aproveitar da... Aproveitar. Da desfiguração dele. Conseguir se caracterizar do Dave. Poder dar uma entrevista sobre o Michael. Falando sobre, tipo, tudo que ele queria falar sobre ele mesmo. Tipo assim, o Michael falando da própria morte, entendeu? E, tipo, todo mundo fala que, tipo, isso é real, um fato. E que, de fato, esse Dave... Enfim, o Dave existe, óbvio. Mas, naquela entrevista, o Michael foi no lugar do Dave. Enfim. Tem várias outras. Tem da Eve Lavin. Tem várias teorias muito boas que vocês quiserem. Eu posso falar aqui pra vocês. Que eu amo falar disso. Mas, enfim. Nada dessas teorias é um fato, é uma verdade. O nome é teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixem um like. Bota aqui embaixo se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo. Enfim, minhas redes sociais estão aqui embaixo também. Então, no TikTok e no Instagram. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.